Estamos de volta aqui no G-Drop e recentemente foram adicionadas 5 cápsulas aqui no site, que são as seguintes, ó. Dominator, Luxor, Alpha, Hexer e Lagoon. Hoje eu vou abrir essa cápsula mais cara aqui, de R$19,00. Várias vezes, tá? Várias vezes. Vamos ver quantas vezes que eu não decidi ainda. Mas o foco é tentar pegar aqui, best games holográficos, stickers da Fúria. Quem sabe um Houndling Down em R$6.000 seria perfeito. E a ideia é o seguinte, vamos fazer uma primeira rodada aqui, abrindo essa cápsula 100 vezes. Vai ser logo direto ao ponto, duas batalhas de R$50,00 contra três bots. Então, na verdade, 200 dessas cápsulas vão ser abertas. No final pode dar muita grana em adesivos. Vamos torcer pra gente ganhar as duas, né? E torcer pra que a gente drop só coisinha barata, que eu liguei o modo Underdog. Então a gente tá torcendo pro nosso azar e pra sorte dos bots. Ó, sticker de duzentão que caiu. Beleza. Já tá dando R$300,00 a batalha, velho. Vamos que vamos. O negócio vai ser doido? Já tô prevendo já. No final ali, alguns milhares de reais em adesivos, bicho. Eu quero ver quantos VSM holográficos vão cair aqui. E se eu ganhar, eu vou ficar com todos, na moral, velho. Por enquanto, não dá pra dizer se a gente tá bem ou não, porque tem muita cápsula ainda, tá ligado? Literalmente, a gente tá abrindo aqui R$3.000 e poucos reais de cápsulas. Vamos lá, um Fúria na direita, beleza. Dá pra cair até mesmo o Houndling Down, com essa quantidade de cápsula que a gente tá abrindo. Veio o primeiro VSM já, e não veio pra mim, o que é ótimo. Tamo ganhando por enquanto, velho. Tá dando uma graninha boa em adesivos aqui. Ó, aquele Liquid Fire é bom, é caro. Eu só não posso dropar nada muito caro aqui agora. Se a gente continuar assim, a gente tá bem. Já foram 10 cápsulas, tamo com uma margem boa. Tem mais 40 cápsulas, velho. Que maluquice que eu tô fazendo. Ó, outro Fúria, outro Liquid Fire. A gente dropou aquele Kawaii, que é baratinho. Eu ainda não cheguei em R$100. O bot já passou de R$500, o bot tá do meu lado. Meu amigo, vai dar muita grana em adesivo nessa batalha. Se você quiser abrir essas cápsulas, o link pro Keydrop tá embaixo. Pode depois estar com o código login pra ganhar 10% de bônus. E participar dos sorteios que tão rolando aí. Inclusive, dá pra fazer sorteio de adesivos aqui, hein, mano. Não tinha pensado nisso ainda. Vamos lá, caixa número 15. Tamo bem, acabei de chegar em R$100. Tem um bot que tá com R$200, então tamo com uma margem legal. É só não dropar nada muito caro. Vixe, tô chegando perto do bot. Meu amigo do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. VSM. Ah, passei o bot. Putz grila. Agora eu torcei pro bot da direita lá dropar alguma coisa mais cara. Já tem dois VSMs rolando aí nessa batalha. Só que agora a gente não tá ganhando, meu Deus. E já passou de R$1.000 em adesivos pelas minhas contas aí. Nossa, outro VSM. Meu amigo, vai dar uns 10 VSMs nessa batalha, velho. Eu não posso perder ela, na moral. Ai, dropei um stick carinho, quase sem pila. Meu Deus, o bot da direita não tá dropando nada. Ele tá dando azar e o modo azar tá ligado. É um problema isso, velho. Vamos dropar coisa aí, bot. Tem mais 25 cápsulas também, então calma. Boa! Ele dropou um sticker de R$200. Colamos nele agora. Tá uma disputa aqui entre três bots, velho. Três bots perto dos R$500. Meu Deus do céu, velho. Por enquanto, eu tô ganhando por muito pouco, velho. Continua assim. O foda é que tem mais 20 cápsulas, mano. Tudo pode acontecer. Até mesmo cair um Howling Down de R$6.000. Literalmente. Porque são 200 cápsulas, né, velho? Tá maluco. É muita coisa. 200 adesivos. Pegamos o Velos Card. Hum, não foi muito bom esse drop. Carinho, bora. Bora. Vamos reagir. Beleza. Tamo na liderança de novo por muito pouco, mano. Tá uma diferença muito pequena entre eu e os dois bots lá que também estão chegando em R$600, né? Uma diferença de 10 pila pra um, 20 pra outro. Mano, tudo pode acontecer nessa batalha. Vai ser muito tenso. Nossa, dropou um sticker de 20. A gente já perde a liderança. Caraca, meu. Mais 15 cápsulas tem ainda. Ai, dropei outro VSM. Putz grilo, velho. Nossa, agora eu estourei, mano. Me estourei aqui. Não acredito que veio o VSM pra mim. Quantos VSM? Já dá pra fazer um craft já. Quatro já. Ou mais. Na moral, muita grana em adesivo tá rolando aqui, velho. Tá maluco. Já passou de 2k em adesivo. Torci agora pra esses bots da direita droparem mais coisas. Que eu não tô ganhando, não. Tá feio pro nosso lado. Ah, não. Dropei outro VSM. Tá de sacanagem, velho. Se tivesse no modo clássico, agora eu tava ganhando. O que que tá acontecendo, mano? Tá dropando VSM como se não fosse nada. Caraca, bicho. Já tá dando 3 mil e pouco em adesivo essa batalha aqui. E os bots da direita não dropam nada de bom. Já passei de mil reais. Ah, aí eu me ferrei. Não tô acreditando nisso. Veio o Fúria lá. Mas não dá pra gente ganhar, eu acho. Aqui complicou pro nosso lado, velho. Ai, vou ter que abrir mais 50 cápsulas. E torcer pra vencer a próxima batalha. Pra recuperar esse preju aqui, velho. E lá vem a última cápsula. Eu acho que já era. Já era. Pior que se tivesse o modo clássico eu ganhava. Eu não acredito, mano. Deu quanto? 3 700 em adesivos. Meu Deus. Ó, velho. Vamos lá. Mais 50 cápsulas. Não posso dropar tanto VSM igual nessa última batalha. Sério. Caiu o primeiro Fúria. Por enquanto... Mano, caiu um sticker de 487 reais. Um bot já era. Esse bot já era. Agora a gente tem que olhar pros outros, mano. Bora. Vamos ver os bots dropando VSM aí. Pra ficar tudo certo. Tem um sticker de 500 já no jogo. Um bot praticamente eliminado. Se ele continuar dropando coisas medianas aí. Acompanhando a gente. Vamos lá, velho. Dropei um Fúria. Tudo sob controle. Décima cápsula agora. Beleza, beleza. Tá tudo ok por enquanto. Nossa! Um Howling Down. Mano do céu. Vocês viram isso? Essa batalha está oficialmente valendo 7 mil reais. Tô passando mal já, velho. Putz grila, velho. Caiu o Howling Down, galera. Eu achei que era mito. Eu achei que era impossível de cair. Agora, a questão é. Será que a gente vai vencer essa batalha? Ou será que a gente vai perder? Eu acabei de passar por muito pouco o bot da direita. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando que ele caiu. Eu não tô botando fé. Mano, eu achei que a chance era tão baixa, mas tão baixa. Que eu não iria ver esse adesivo sendo dropado aqui no Keydrop. Mas a gente viu. Não é mito. O negócio é realidade. Meu Deus. Uma diferença de 20 reais pro bot. Que por enquanto tá levando tudo. Ele dropou um kawaii. Passamos, mano. 3 reais de diferença. 3 reais. Calma. Putz grila. Meu Deus. Mano do céu. Nossa. Tamo ganhando. Tem que torcer pra esse bot da direita dropar. BSM. Outro Howling Down. O que que está acontecendo? Essa batalha está valendo 8 mil reais em adesivos. Ansiedade bateu, velho. Mano, não tô acreditando, velho. Não estou acreditando. Vamos calcular. Eu tô com 300. O bot da direita tá com 330. 30 reais de diferença. Fala que 30 reais é um sticker bom aqui, mano. Tudo pode dar errado. Tem mais 25 caps pra gente abrir. Putz grila. O bot do meu lado já tá batendo 7 mil reais em adesivos. Eu nunca vi isso numa batalha, velho. Meu amigo. Se eu ganhar boa. Liquid Fire na direita lá. O bot já passou de 400. Eu ainda tô nos 300. Estável. Eu não posso dropar VSM. Nada. Nem fúria. Nem Liquid Fire. Nem sticker de 500. Nem sticker de 200. Tem mais 20 e poucas caps pra gente abrir. PQP, velho. Não. Se eu ganhar essa batalha, eu vou ter que fazer um outro vídeo numa missão pra dropar o Crown Foil, velho. Sério. Uma diferença de 130 reais. O foda que é um VSM holográfico que dropa pra mim. E acabou. Acabou. Um VSM. Acabou. Não pode dropar VSM pra mim. Tem que dropar VSM no bot da direita. Dropamos dois stickers iguais. Que bom que ele dropa igual o meu. Putz, grilas, velho. Capsa número 32. Eu estou em choque, velho. Não tô creditando nisso, mano. Nossa, velho. O que que tá acontecendo? Que batalha é essa? Já tá somando o quê? 7, 8, 1500 e... Nossa, velho. Quase 9 mil reais já em adesivos. Tá maluco, velho. Essa batalha, se a gente cravar e a gente vencer, vai ser histórica. Capsa número 35. Boa. Sticker barato. Agora é comemorar. Cada sticker barato que vier, o bot de 830 e o bot de 7 mil ali, já era pra eles. Agora tá entre eu, com 456, e o bot Eva, na direita, com 586 reais em stickers. Ele tem que começar a dropar umas coisas mais caras pra eu conseguir ficar tranquilo aqui. A ansiedade bateu, velho. Que que é isso? Não, o Battles Card é caro, é caro. Cheguei em 500 e ele tá com 600. 100 reais de diferença. Capsa número 39. Tem mais 10 cápsulas pra gente não dropar nada. Foda que são 10 cápsulas, mano. Tudo pode acontecer em 10 cápsulas. Putz, grila, vai ter uma ansiedade de verdade, mano. Tô com vontade de clicar no botão de ir pro resultado direto. 520 contra 645. O modo underdog ganha quem conseguir ficar com o menor valor drop em um fúria. Por enquanto é nosso esse fúria. Meu Deus, meu coração tá batendo mais forte, velho. BOOM! Ele dropou um Battles Card. Ele foi pra 700 pila e eu tô chegando em 600. Continua só 100 reais de diferença. Tá muito, muito, muito próximo isso, velho. Capsa número 45. Mano, o que tá acontecendo, velho? Não podemos comemorar antes da hora. Ele dropou lá um sticker bom. Runtime. Runtime de 40 reais. 140 de diferença. Não pode vir VSM pra mim, velho. São 5 cápsulas. 4 agora. Futs, grila. Tô até ofegante, velho. Isso, mano, isso. Meu Deus, 3 cápsulas. Se dropar alguma coisa boa em 3 cápsulas, eu vou ficar maluco. Isso, boa. 2 cápsulas. Não pode dropar VSM. Não pode dropar sticker de 200 reais. Nem nada desse tipo. Última cápsula. Meu amigo, é agora. Isso, mano! A gente acaba de fazer história no K-Drop. 9.700 reais em uma batalha. Detalhe. Pra criar... Mano, eu tô sem palavras, velho. Tô sem palavras. Pra criar essa batalha, eu gastei 900 reais. 900 e uns quebrados. Mil reais. Mas como que veio um Howling Down nessa cápsula, bicho? Como que veio um Howling Down, velho? Caraca, mano. Vamos ver a chance? Eu estou em choque. Se você quer tentar dropar um Howling Down, venha no K-Drop e tente essa cápsula aqui. Aquele dia lá, o último vídeo que eu fiz, mano. Que o inscrito dropou uma Dragon Lord e eu vi que tudo é possível aqui no K-Drop. Uma chance de 0,02%. Eu acho que é tipo a chance de dropar uma Dragon Lord. Vamos comparar? Aquela caixa da AWP que eu tava abrindo, essa caixa é Sagnal. Tem uma chance de 0,008. Como que aquele inscrito dropou uma Dragon Lord? Se 0,02 já é difícil, imagina 0,008. Próxima missão vai ser abrir uma Dragon Lord nessa caixa. Não, agora é a próxima missão. Mano do céu, se você apoia, deixa um like aí nesse vídeo. O que a gente acabou de fazer aqui no K-Drop foi histórico. O negócio com esse sticker é que é muito difícil de conseguir vender ele. Tipo assim, só o colecionador certo vai querer comprar na Steam. Só tem uma venda por R$9.500. A última vez que vendeu, o negócio vendeu a R$6.000. Teve vendas a R$8.000. Eu vou pedir o sticker pra ver se já tem disponível ou não. Porque vocês sempre pedem pra eu tentar retirar os itens. Vou pedir pra coletar. Não sei nem se vai ter disponível na hora aqui. Mas ó, estamos com R$10.000 em adesivos. Que batalha maluca, velho. Foi enviada a oferta. Deixa eu checar na Steam. Ó, inclusive eu vim ver a liquidez desse sticker pra saber se dá. Não dá pra vender depois. Tô olhando aqui no Buff, né? O mercado da China aqui, mano. A última venda foi por R$1.100. Então dá R$5.500 no mercado da China, né? Mas eu quero saber quando, velho. A última vez foi R$18.09, mano. Esse sticker vende, tipo assim, uma vez ou duas vezes por mês. É difícil de conseguir vender por dinheiro depois desse negócio. Mas ó, aparentemente tem um disponível em estoque. E o Kidrop tá mandando a trade aí pra mim, tá? Quando são skins bem líquidas, que existem em uma quantidade gigantesca, tem a tendência de chegar em 5, 10 segundos. Se a pessoa não quer, pode vir inclusive no Skin Changer e pegar, por exemplo, aqui alguma skin, né? De 6 mil e poucos. Tipo, podia pegar essa luva aqui se eu quisesse, tá ligado? Galera, chegou que a trade vacilei pra atualizar a página. Acabou cancelando automaticamente. Mas é real, mano. Chega sim. Dá pra tirar o lendário contrabando. Howling Down do Kidrop. Mas é aquilo que eu falei. Hoje em dia eu prezo muito pela liquidez. Eu preciso girar as skins. Sempre que eu compro skins líquidas, precisam ser skins fáceis de serem vendidas. Então, muito provavelmente, eu vou preferir, em vez de pegar esse Howling Down, ir lá no Skin Changer do Kidrop. Assim que atualizar aqui e mostrar que ele já tá de volta, eu vou, muito provavelmente, tentar trocar ele por outra skin. Já voltou aqui. A gente pode vir aqui no Skin Changer, por exemplo. E, ó, posso ver, tipo, o que que daria pra trocar, né? No caso, aquela luva tá um pouquinho mais cara. Ia precisar de outra skin de 20 aqui. Se eu tivesse outra skin de 20, eu podia colocar o Howling Down e essa skin de 20 e pegar essa luva. Mas também não tenho muito interesse nessa luva. Então, vou só deixar o Howling Down aqui no meu inventário e vou pensar o que fazer com esse Profit. Talvez esperar surgir aqui uma skin um pouquinho mais cara do que essa luva que me interesse. Juntar ali com alguma outra arminha e trocar. Ou simplesmente voltar aqui pro balance do Kidrop, né? Vendendo o sticker. Mas a gente viu que realmente dá pra tirar o Howling Down. Agora, a minha missão vai ser tentar dropar o segundo adesivo mais cara aqui do Kidrop, que é essa cápsula Luxor. Ela custa 10 reais. A chance de vir o Crown Foil aqui é 0.03%. Então, não é impossível. No próximo vídeo, eu vou voltar aqui no Kidrop e vou abrir essa cápsula 200 vezes. E a gente tenta dropar um Crown Foil. É isso. Vou nessa. Um abraço. Falou.